Oi gente, hoje vai acontecer a batalha épica. Cameramans versus Kingskibildombs. Mas só que esse daqui da frente, ele tem uma proteção contra tiros, esse aqui não tem contra nada, esse aqui é forte, e esse daqui consegue escalar paredes. Ó, 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 é o maior que tem aqui. Então, agora vamos pra batalha. Quem vai começar vai ser os Cameramans. Atirou, hein, atirou. Ó, ah, deu dano nesse daqui, mas esse daqui não deu dano nenhum. Agora são os Câmeras, agora são os Kingskibildombs. Ó, aí não, ele vai atacar. Matou dois de uma vez. Caraca, esse bicho é forte, hein. Então, agora sobrou dois, hein. Agora sobrou dois, hein. Ó, velho, ele perdeu a proteção. Ui. Não pode ficar de bom de ele levantar, não. Ih, deve ser um bicho. Morreram todo mundo. Mas aí, também o ataque dos Câmeramans. É. Tem que ter um lugarzinho específico. Tá, poxa. Ele deu um modo piruleta dele. Ah, não. Eu acho que eu já sei o que é esse ataque. Ataque modo piruleta. O ataque de 10 gigantes. Ó, tá, poxa. Derrubou todo mundo, hein. Mas não vai impedir dos... Ó, matou só um. Dez, matou dois. Que seja, porque ele... Isso aqui dele, ó. Enfiou a cabeça dele ali. Então, agora ele vai ter que voltar. Volta. Volta. Câmeramans. Volta. Agora vai. Voltou no lugar, hein. Ó, esses dois aqui morreram. Esse daqui, ó. Morreram, hein. Outro ali só tá vomitando. Vomitando. Agora vai. Ataque dos Kibiridomos. Esse aqui ataca o que mesmo? Ai, não. Eu já sei o que que ele faz. Ele solta ali. Vai, 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 vai. Ó, mas não foi... Não foi necessário pra matar ele, hein, ó. Acertou a arma, hein. Acertou a cabeça, hein. É, mas o tiro não foi suficiente pra queimar ele. Então, agora, o poder dele, que é da tiro. Mas esse aqui também tem uma chance do tiro rebater. Solta a minha arma. Você vai ver. Quebrei meu braço. Ai, que bicho chato. Ai, derrotou ele. Mas aí sobrou um. Ai, ele foi. Deu o seu... Dibri. Foi lá com a sua unha e... Catchau. Catchau. Destruiu ele. Catou ele. Olhou. E... Pof! Chapral. Cabu! Também foi atacar o gigante. Ó. Aí, puft. Mas aí... O gigante... Aí era a vez do gigante. Então... Ele fez isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Aí ele... Pá. 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 Rapapum. Foi lá... Foi lá no escribidão. Atacou. Achatou. Agarrou ele. E... Deu um milhão de tiros. Aí aconteceu aqui. Matou ele. Aí quem ganhou? Câmera Man. Câmera Man é o mais forte que tem. Respeita esse cara. Que ele é mais forte que todo mundo. Que ele é só... Agora deixa o like e se inscreva no canal. Tchau. Tchau.